Bom dia a todas, bom dia a todos. Estando presente no Ministério Público, a gente aproveita para dar as boas-vindas ao doutor João. É sempre um prazer tê-lo nos nossos encontros. Saudando a conselheira Dulce, conselheiro Polanco e todos, João, todos que nos ajudam na sessão da Câmara, dou aberta a sessão e passo ao processo 18.018, com a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Da mesma forma, bom dia a todos e cumprimentar o nosso procurador João. Coisa boa, ele está demonstrando agora que a saúde veio de novo, voltou de confusa. Conselheira Dulce, o João. Eu solicito aqui o julgamento em bloco do processo 1 ao 5, tratam todos sobre aposentadoria, quatro civis e uma militar na reserva remunerada. Pois não, conselheiro, ouça o Ministério Público de Contas. Conselheira Dulce, eu também estou de acordo. Pode continuar, conselheiro. O processo 18.018 é do servidor Edilson Costa dos Santos, Aque Previdência. O 18.203 é Ivone Cavalho Lima. Uma questão de ordem, excelência. O processo 18.018, qual é o servidor que consta aí? É Edilson Costa dos Santos. Edilson Lima do Nascimento está na pauta. Edilson Lima do Nascimento. Veja aí para mim no processo. É o 18.018. 018. O processo consta aí, Edilson Lima do Nascimento. Na pauta consta. É, e no processo também está aqui o processo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso, o Lima do Nascimento. Está errado. Então, eu vou retirar esse da pauta. Confirma. Vamos retirar de pauta. É o primeiro. O segundo é Ivone Cavalho Lima. E o terceiro, que é o 22.380. Enedina Pereira Castelo. Enedina Castelo Vasconcelos. Bora ver aqui direito. Na capa do processo consta Enedina Pereira Castelo. Deixa eu ver o documento. Enedina Pereira Castelo. Ela assina a Enedina Pereira Castelo. A pauta está Enedina Castelo Vasconcelos. Interessante que Enedina era a menina que a Maria Bonita criou. Enedina. Ela estava na hora em que as forças atacaram. E ela fugiu. Maria Lourdes, processo 22.453. Maria Lourdes, de Lourdes, Paula Queiroz. Maria de Lourdes, Paula Queiroz. E o militar é o Antônio José Soares de Oliveira. Primeiro sargento, PM. Todos têm relatório da 4ª IGCE. E em todos, a opinião do Ministério Público opinou nos autos. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Senhor presidente, em todos os processos, o parecer ministerial é pela legalidade e registro da matéria neste âmbito. Sendo que, com relação ao processo 22.453, aposentadoria da servidora Maria de Lourdes, Paula Queiroz, propomos também a comunicação da servidora, em razão da passagem para a referência 8, ter ocorrido em dezembro de 2014, quando o correto seria em maio de 2014. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro. Com exceção do processo que foi retirado de pauta, em todos, acompanhamos a opinião ministerial e também pelo encaminhamento feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. E notificar também as partes interessadas do resultado do julgamento. e depois pelo arquivamento dos dados. São os votos. Obrigada, senhor conselheiro. Passar uma votação. Conselheira Dulce? Com relator. Eu voto também com relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo eletrônico 124-484. Da mesma forma, eu solicito o julgamento em bloco do processo, da ordem, dos processos que estão na ordem de 6 a 10. Pode continuar, conselheira. O processo 124-484, Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, o responsável Sebastião Souza Corrêa, é o relatório de execução orçamentária segundo e mestre 2017. O processo da ordem, o 7, que é o 124-485, Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, também Sebastião de Souza Corrêa, primeiro quadrimestre, é um RGF, do primeiro quadrimestre de 2017. O primeiro é um réu, o segundo é um RGF. Processo 124-537, Câmara Municipal de Rodrigues Alves, o responsável Saulo Stefferson Vasconcelo Maia, é um RGF do primeiro quadrimestre de 2017. Processo 124-577, Câmara Municipal de Porto Valte, Ivaneto Dias de Oliveira, RGF do primeiro quadrimestre de 2017. Processo 124-538, Câmara Municipal de Mâncio Lima, Angileide Silva Leite Costa, RGF, primeiro quadrimestre de 2017. Aqui os relatórios técnicos da 2ª IGCE em todos os processos e parecer ministerial também em todos os processos. São relatórios. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Com relação ao processo 124-484, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, referente ao segundo bimestre de 2017, a análise técnica verificou tendência desfavorável à manutenção e desenvolvimento do ensino, que registrou despesas da ordem de 10,42% da base de cálculo, quando o mínimo exigido é de 25%. Também tendência desfavorável com relação à Fundeb, profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica, que registrou despesas da ordem de 59,23% da base de cálculo, quando o mínimo exigido é 60%. Da mesma forma, com relação às ações e serviços públicos de saúde, cujo percentual apurado foi de 14,62%, quando o mínimo é 15%. Além disso, constatou-se ainda o não envio dos dados ao CIOPE, a ausência de publicação, inclusive no site da Prefeitura. Ante o exposto, o parecer ministerial é pela emissão de alerta, com relação às tendências desfavoráveis, já noticiadas, e pela notificação da origem para que adote as providências necessárias no sentido de sanar as omissões com relação ao envio dos dados ao sistema CIOPE e a publicação no site da Prefeitura. Com relação ao processo 124.485, primeiro quadrimestre de 2017, da Prefeitura de Rodrigues Alves, verificou-se a falta de divulgação do relatório no sítio eletrônico da Prefeitura e também na imprensa oficial. Verificou-se ainda excesso de despesa com o pessoal, que registrou 61,66% da base de cálculo, quando o máximo permitido é de 54%. Ante o exposto, o parecer ministerial é pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente, especialmente no tocante de despesas de pessoal. E em prazo a ser lhe assinado, promova a atualização do portal da Prefeitura sob pena de responsabilidade. Quanto ao processo 124.1537, foi constatado também a falta de divulgação do relatório no sítio eletrônico da origem e também na imprensa oficial. Ante o exposto, o parecer ministerial é pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente e em prazo a ser assinado, promova a atualização do portal da Câmara sob pena de responsabilidade. O processo 124.577, primeiro quadrimestre de 2017, da Câmara de Porto Walter, foi apurado a falta de divulgação também no sítio eletrônico da origem e na imprensa oficial. Então, a manifestação ministerial é idêntica do processo anterior, pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente e pela fixação de prazo para que promova a atualização do portal da Câmara sob pena de responsabilidade. Por fim, quanto ao processo 124.538, primeiro quadrimestre de 2017, da Câmara Municipal de Môncio Lima, verifica-se a falta de informações dos dados de pessoal relativos aos últimos 12 meses. Antes exposto, o parecer ministerial pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente, especialmente a portaria STN 403.2016 e promova em prazo a ser assinado as medidas corretivas cabíveis sob pena de responsabilidade. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhor e senhor conselheiro. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Bom, como substanciado nos relatórios técnicos e nos pareceres do Ministério Público, junto a esta corte, voto primeiro no processo 124.484, que é o número 6, pela emissão de alerta à origem quanto à tendência desfavorável aos cumprimentos dos limites constitucionais e legais relativos aos gastos com saúde, com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as funções do magistério. Também pela notificação da origem para que promova no prazo máximo de 60 dias a publicação da matéria no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, o CIOSP, e no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação, o CIOP, dando ciência a este Tribunal das Providências Adotadas. Com relação ao processo 124.484 e o 485, também pela notificação dos responsáveis para que observem a legislação pertinente no tocante às despesas com o pessoal, especialmente os artigos 21, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. do processo 124.485, 124.537 e 124.577, pela notificação dos gestores para que promovam no prazo de 60 dias a publicação da matéria no portal da transparência nos termos do artigo 3º da Resolução TCE 61-2007, atualizada pela Resolução 89-2014 e também dando ciência a este Tribunal das Providências Adotadas. Em todos os processos, pelo encaminhamento do resultado deste julgamento para a DAFO, para que a DAFO faça o devido acompanhamento. No processo 124.538, pela notificação do presidente da Câmara Municipal de Manso Lima para que observe a legislação pertinente, especialmente a portaria STN nº 403-2016 e promova no prazo de 60 dias a publicação da matéria devidamente corrigida com as informações sobre o apurado nos últimos 12 meses. É interessante esses três municípios aqui, que eles estão adimplente com essas, não todos eles, é que eu também sou relator de Porto Valter, que só tem um problema no calque, que é a regularização dos tributos das contribuições de Previdências Federais. Então, precisa comprovar que é Porto Valter, onde eu sou relator, mas esses aqui todos estão habilitados a receber recursos extra-orçamentários. E logo, em todos os processos, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhoras e senhores. Conselheiro, nobre procurador. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Em discussão, senhora presidente, eu consulto ao relator, porque nesses processos em que os gestores não publicaram, normalmente nós abrimos, no item do acórdão, a apuração de responsabilidade, porque a divulgação dos relatórios, tanto o relatório resumido, quanto o de gestão fiscal, são obrigatórios. Inclusive, aqui na pauta, hoje, eu trouxe alguns processos desses, em que nós abrimos o procedimento pela não divulgação do relatório em que eles vão ser multados. Porque esse prazo de 60 dias para eles, nós não costumamos dar. Normalmente, nós pedimos a abertura de um processo autônomo para apurar por que eles não publicaram. Aí eles vêm, se defendem e tal, se não conseguirmos... Sem dar multa? Ou dando a multa? Não, agora a multa não. Não, mas pede abertura de processo para verificar por que eles não publicaram. E aí, em não vindo a justificativa, ou a justificativa não sendo aceita, aí que eles são multados. Porque esse prazo... Estava dando os 60 dias e a DAFO acompanharia, mas... É porque esse prazo de 60 dias para eles realmente não serve, porque eles têm a obrigação de fazer divulgação. E aí, quando eles não divulgam, eles têm que responder perante o tribunal pela não divulgação. Que é uma obrigação para que a população tome conhecimento de como anda a gestão, de como estão os recursos, de como está. E aí, eu acho que seria interessante abrir... Que é o processo 124.485, o processo 124.537, e o 577, eles... Estou dando aqui o prazo de 60 dias. Para a publicação. Para a publicação da matéria. Então, você solicita uma abertura de um processo, em vez da DAFO acompanhar. Não, a DAFO também acompanha aqui, mas que nós possamos pedir a abertura. Não parece que a ministerial tem a solicitação de abertura? De processo? Não. Nem no relatório técnico. Excelência, só com relação ao processo 124.485, esse, segundo as minhas anotações, a V. Exª não tinha pedido o prazo de 60 dias. Determinou a observância da legislação com relação à despesa de pessoal, que foi excedido. Está com 61,7. 61, é. Aí é para cumprir os artigos 21, 22 e 23. Então, seriam os três últimos. 124, 537, 577 e 538. Os pareceres do doutor Sérgio e da doutora Ana... O Ministério Público não está pedindo a abertura. ...foram pela emissão de alerta. É. E não pediu com relação a... E fixação de prazo... Nem a área técnica pediu. ...para a publicação. Nem a área técnica pediu a abertura do processo. Apenas... Os pedidos anteriores... Foi aberto. Não, vamos ver. Os pedidos anteriores é que a gente abre um processo e verifica por que não publicou? É o primeiro. Todos eles são os primeiros. Não teve publicação. Não houve. Agora, a doutora Ana, que deu parecer em quatro dos cinco processos, ela disse que esse fato é atenuado pelo envio eletrônico dos dados a este tribunal, com foco no parágrafo primeiro do dispositivo, que também ficam registrados no portal de transparência e de acesso público. Foi enviado ao tribunal, mas não foi publicado na origem nem na imprensa oficial. Quer dizer, o sítio eletrônico, alguns deles até não têm o sítio eletrônico. Então, como ele encaminha para o tribunal e o tribunal publica, a doutora Ana entende... É, entende suprido. Mas essa é a manifestação dela, os outros três procuradores continuam com a... Mas ela manifestou assim, nos quatro dos cinco processos. Não havendo a publicação, houve um descumprimento da legislação que significa grave infringência à norma legal, e essa legislação já é bastante antiga e tal, não há mais razão de ser. Nós estamos atenuando a primeira ocorrência desse ano, quando o gestor prova que os bimestres anteriores... Os anteriores, eles não tinham base. Ele recebeu atrasado e teve que atualizar, e ele prova que dali para frente está tudo atualizado. Aí, excepcionalmente, o primeiro, o segundo, até a regularização. Porque nós fizemos aqueles seminários, cadastramos as pessoas, muitas prefeituras estavam em inadimplência. Eu vou acompanhar o relator nessa excepcionalidade. Conselheira Duz, estou solicitando a equipe técnica, por exemplo, que eles verifiquem no nosso site e vão lá no calque. Por exemplo, aqui do município que eu sou relator, dos três, apenas Porto Valde tem lá no calque um problema. A comprovar, que é o pagamento das contribuições, que eu vou solicitar da nobre presidente, reunir com a equipe técnica, que a primeira coisa que eles têm que ver é o calque. Por exemplo, aqui o município de Assis, Brasil, tem problemas previdenciários a comprovar, FGTS a comprovar, os dois mais graves. Aí tem problemas de publicação de relatório a comprovar, publicação de relatórios do REL e do RGF a comprovar, e encaminhamento de contas anuais a comprovar, aqui a Assis, Brasil. Aí, Bujari, tem também problemas previdenciários a comprovar, problemas de SICONVE, prestação de convênios a comprovar. A primeira ação que eu acho que deveria ter para a gente fazer uma ligação da nossa burocracia aqui com a realidade, porque esses municípios ficam impedidos de receber recursos extra-orçamentários. Então, eu faria, além dessa abertura, logo após, uma reunião com a equipe técnica, que o primeiro olhar é como é que eles estão lá no calque? Poderia, depois daqui, a gente já... Já chamar o GU e a Semíramis e a gente fazer essa conversa, que tem municípios que estão totalmente com problemas sérios, e ali nós vamos verificar, porque essa situação aqui, eu acompanhei a opinião do ministro, porque eu acho que está resolvido aqui, não vai impedir a nossa análise. Eles deixaram a herança para trás até ajustar o processo, a Ana acompanhou bem, a procuradora Ana. Então, a ideia dá o prazo. Então, tá. A conselheira Dulce vota com o relator e eu voto também com o relator, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 23.730, agora com a palavra a nobre conselheira Dulce Né Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Senhor procurador, doutor João Isidro, senhor conselheiro, senhores. Senhora presidente, eu gostaria de votar em bloco os dois primeiros processos, que são apuração de responsabilidade. Por não, conselheira, pode continuar. Obrigada, senhora presidente. O processo 23.730 é da prefeitura, do Jordão, apuração de responsabilidade pelo descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar nº 101 e artigo 3º da Resolução nº 61 de 2007, conforme o item 2 do Acordo 1099 de 2017, segundo a Câmara do TCE do Processo Eletrônico nº 102.648, o responsável é o senhor Elson de Lima Farias, e o objetivo é apurar a infração cometida pelo prefeito em razão da não divulgação do relatório resumido da execução orçamentária, relativo ao 4º bimestre de 2016, conforme foi apurado nos autos nº 102.648, acordo ao nº 1099 de 21 de 2017, prolatado pela 2ª Câmara. O processo 23.734 também apura a infração pelo então presidente da Câmara do Jordão, o senhor José da Silva e Silva, pela não divulgação do relatório de gestão fiscal relativo ao 2º quadrimestre de 2016, conforme apurado nos autos nº 102.270, acordo ao nº 1101 de 21 de 2017, também da 2ª Câmara. A DAFO em ambos os processos se manifestou pela realização de mandato de audiência, oportunizando aos gestores o esclarecimento pelo descumprimento, mas nos dois processos os gestores não se manifestaram, deixando o seu prazo passar em branco. O Ministério Público se manifestou nos dois feitos, através do doutor Sérgio Cunha Mendonça e da doutora Ana Helena de Zevedo Lima, são os relatórios, senhora presidente. Pois não, conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. No primeiro processo, foi apurado que a origem deixou de publicar o relatório resumido de execução orçamentária do 4º trimestre de 2016, no Diário Oficial. Tratando-se de 4º trimestre de 2016, estaria o feito enquadrado na decisão abjeta da papeleta de julgamento 1 de 2017, que pugna pelo arquivamento dos processos. E, nesse sentido, foi o parecer do procurador Sérgio Cunha Mendonça. O processo seguinte, 23.734, também foi verificado que o relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2016 não foi publicado, tanto no Diário Oficial como no sítio próprio da internet. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade e o parecer da doutora Ana Helena é no sentido da aplicação da multa ao responsável com fulcro na Lei 10.028 de 2000 e no assento regimental 1 de 2000. Esses são os pareceres, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. No primeiro processo, voto ante o exposto, estando caracterizada a infração à Lei Complementar nº 101, barra 2000 e à Resolução TCE nº 61, 2007, eu voto pela aplicação de multa ao senhor Elson de Lima Farias, no valor equivalente a 500 UPFs do Estado do Acre, consoante preconizado no artigo 139, segundo do regimento interno deste tribunal que perfaz a quantia de R$ 3.570 e ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Notificação do senhor Elson de Lima Farias para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. Nesse processo, embora a manifestação ministerial seja pelo arquivamento, com fundamento na papeleta que foi do ano de 2017, esse fato específico ocorreu no ano de 2016, quando já havia processo aberto. Portanto, ele não é atingido por essa decisão da papeleta que faz referência ao Ministério Público. No segundo processo, também pela aplicação de multa ao senhor José da Silva e Silva no valor equivalente a 11% dos seus vencimentos anuais, esse aqui é o relator de gestão fiscal, durante o exercício 2016, que corresponde à quantia de R$ 3.432,00 a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Notificação do senhor José da Silva e Silva para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e, após a sua formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheira Polanco. Acompanho o voto, os votos. Eu também acompanho os votos, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 23.689. Que eu peço para votar em bloco, senhora presidente, juntamente com o processo 23.690. Pois não, conselheira. Pode continuar. Trata-se de processos. São processos autônomos instaurados consoante solicitação da DAF através de comunicação interna para apurar, no primeiro caso, no primeiro processo, a conduta da presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil, senhora Gilda Almeida da Silva Damasceno, com fundamento no artigo 4º da Resolução nº 101, de 10 de março de 2016, que prevê ser cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 4º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução. Após a manifestação, os autos foram remetidos à DAF, que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo pela citação da gestora, uma vez que foi constatado o descumprimento dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 101, de 2016, entendendo cabível a aplicação de multa. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, tendo o prazo transcorrido sem defesa. Por fim, o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor José de Melo Neto, pronunciou-se a Folha 20. No segundo processo, que é de natureza semelhante, aqui se apura a conduta do presidente da Câmara Municipal de Brasileia, senhor Rogério Ponte de Sousa, pelo mesmo descumprimento, artigo 4º da Resolução nº 101, de 10 de março de 2016. Os autos foram remetidos à DAFO, que se manifestou, através da 2ª Escritoria, pela citação do gestor, pelo descumprimento dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 101. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, tendo o gestor deixado passar em branco o seu prazo. O Ministério Público de Contas, neste feito, se manifestou por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Em ambos os processos, houve o descumprimento da Resolução TCA, nº 101, de 2016, que trata das providências a serem adotadas pelos gestores públicos por ocasião da substituição do mandato, ou da posse dos novos gestores. tem obrigação quem está saindo de deixar apurado, levantado e entregar ao seu sucessor todas as informações referentes ao ente municipal e tem obrigação daquele que está recebendo, de conferir o que recebeu, de informar ao Tribunal de Divergências ou de fazer as apurações devidas, caso não receba nada. Nesse caso, verificou-se a omissão do gestor que assumiu, em 1º de janeiro, com relação a essas providências, ou seja, deixou de encaminhar a esta Corte de Contas os demonstrativos, relatórios e relações de que trata o artigo 1º da Resolução, ou proceder aos devidos levantamentos, caso tais dados não estivessem disponíveis, bem como informar a esta Corte eventuais divergências verificadas. Em ambos os casos foram citados e não aproveitaram a oportunidade. Então, em ambos os casos, o parecer ministerial é pela aplicação de multa com fundamento no artigo 89, inciso 4 da Lei Orgânica deste Tribunal, dosada a critério do plenário. São os pareceres, senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora Presidente. Ante o exposto, estando caracterizado o descumprimento de decisão deste tribunal objeto da Resolução TCE nº 101, de 2016, voto pela aplicação de multa, a senhora Gilda Almeida da Silva da Marceno, presidente da Câmara de Assis Brasil, e também ao senhor Rogério Ponte de Souza, presidente da Câmara de Brasileia, no valor de R$ 3.570,00 a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal, pela notificação dos gestores, para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-os de que, na hipótese desse cumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo, são os votos, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Eu acompanho o voto. Eu também acompanho o voto. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 23.857. Senhora presidente, eu gostaria de votar em blocos 3, processos sequenciais. 23.857, 23.775 e 23.856. Conforme decisão, pode continuar, conselheira. Esses três processos, eles são processos autônomos instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores pelo não envio e-mail informatizado dos dados relacionados à folha de pagamento. No primeiro processo, é do Fundeb de Brasileia, primeiro bimestre, e o segundo processo, também do Fundeb de Brasileia, relativo ao segundo bimestre. O terceiro processo é do Fundeb de Assis Brasil, referente ao primeiro bimestre de 2017. Os dois primeiros processos têm como responsável a prefeita Fernanda de Souza, sem césar, e no terceiro processo, o prefeito Antônio Barbosa de Souza, prefeito de Assis Brasil. A DARFO, nos processos, se manifestou pela notificação dos responsáveis, e o Ministério Público atuou no primeiro processo através da doutora Ana Helena, no segundo processo pelo doutor Sérgio Cunha, e no terceiro processo pelo doutor João Isidro de Melo Neto, são os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Presidente, nos três processos, foi apurado que as informações foram encaminhadas em conjunto com as informações da Prefeitura da origem. Assim sendo, o parecer ministerial nos três processos é pelo arquivamento dos autos, mas sem prejuízo da notificação da origem para que observe a legislação pertinente no sentido de encaminhar de forma individualizada essas informações nas próximas edições da matéria. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhora e senhor conselheira. Senhor procurador, passa a palavra à nobre conselheira relatora. Muito obrigada, senhora presidente. O voto nos três processos é pela determinação aos gestores, no caso, a primeira gestora do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, que observe as obrigações previstas na resolução TCE nº 102-2009, especialmente os artigos 1º e 4º sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 8º da mencionada norma, devendo as informações relativas dos dois processos à Prefeitura Municipal de Brasileira e ao Fundeb serem encaminhadas em arquivos distintos, remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. Também no dia 6 Brasil, o voto é igual, determinação ao gestor do fundo, o Fundeb de Assis Brasil para observar exatamente a responsabilidade de encaminhar em arquivos distintos. E, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo, são os votos, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanhe os votos. Eu também voto com a conselheira relatora, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 15.090. Continua com a palavra a nobre conselheira do Siné Benício de Araújo. Senhora presidente, em todos os processos relativos à aposentadoria, eu também gostaria de votar em bloco. Pois não, conselheira. Vai até o 23.088. É isso mesmo, senhora presidente. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria no processo 15.090 ao senhor Zeferino Ramos Monteiro, matriculado no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária Aeroportuária do Acre, sob o número 64.823.1, com proventos integrais no cargo de agente de mecanização e apoio, o grupo 2, nível 8, nos termos da legislação regente. Segundo processo, aposentadoria de Maria das Graças Barros da Silva, da Secretaria Municipal de Educação, sob o número 12.440, dígito 1, com proventos integrais no cargo de exaladora, grupo 1A, nível 1, letra L, nos termos da legislação regente. Processo 21.946. Essa é a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, a senhora Luzanira Rodrigues Brito, matriculada na Secretaria de Estado de Educação e Esportes, sob o número 17.170.364, dígito 1, proventos integrais no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8. Processo 21.515. Aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição, da senhora Francisca das Chagas Pinheiro da Silva, matriculada na Secretaria de Estado de Educação, sob o número 153.559, dígito 1, proventos integrais no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, portaria 637, de 18 de julho de 2014. Processo 23.088. Aposentadoria é o senhor João Rodrigues Teles, matriculado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, de Rio Branco, sob o número 6.386, dígito 1, proventos integrais no cargo de zelador, grupo 1, A, nível 1, letra M, nos termos da legislação regente. A DAF se manifestou, através da 4ª Inspetoria-Geral de Controle Externo em todos os feitos, pela admissibilidade da concessão das aposentadorias aqui em tela, e o Ministério Público de Contas se manifestou através de seus ilustres procuradores e procuradoras, são os relatórios. Senhora Presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora Presidente. Em todos os processos, o parecer ministerial é pela legalidade e registro das aposentadorias, neste âmbito, mas é necessário alguns esclarecimentos. Com relação ao primeiro processo, está pendente de decisão por este tribunal um recurso de reconsideração proposto pelo Ministério Público de Contas com relação à ascensão indevida do servidor. No entanto, tal pendência não impede o julgamento deste processo, uma vez que, quando houve a modulação dos efeitos da ADE 3609 do Acre, esta modulação ressalvou dos efeitos desta ADE, aquelas situações em que o ingresso tenha ocorrido sem concurso público, mas que as pessoas já estivessem aposentadas. Com relação ao processo 21.946, propomos também a comunicação da servidora em razão da passagem para a referência 8 ter ocorrido em dezembro de 2014, quando, na verdade, o correto seria a partir de maio de 2014. Com relação ao processo 21.515, também propomos a comunicação da servidora em razão da passagem para a letra C ter ocorrido em março de 2010, quando deveria ter sido em março de 2008. E, para a letra E, ocorreu em agosto de 2013, quando deveria ter ocorrido em março de 2011. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhora e senhor conselheira. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Em todos os processos, e no primeiro, é destacar aqui o fundamento do reconhecimento do direito dele pelo princípio da segurança jurídica e também precisa de uma correção na nomenclatura na qual ele vai ser aposentado. Mas, em todos os processos, pelo reconhecimento da legalidade, consequente, registro, neste Tribunal de Contas das Aposentadorias, nos termos do que estabelece a legislação regente, pelo envio de notificação aos interessados do teor da decisão, encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência, no caso do Estado do Acre, e no processo 20.054, ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, que temos aqui um já, para as providências cabíveis e, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivemento dos autos. E no primeiro processo, senhora presidente, eu também encaminho, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a partir da autuação e registro nesse curso de conta para as providências cabíveis, especialmente para a retificação do cargo em que se deu a aposentadoria, que o correto nome à nomenclatura é agente de mecânica e apoio. Nesse caso aqui, nesse voto do senhor Zeferino, tem esse pedido de correção para o Instituto de Previdência do Estado do Acre, para corrigir a nomenclatura no qual ele foi aposentado. Senhora conselheira, eu tenho um do município? É só do Estado, não é? Tudo é Estado, não é? Não, tem um aqui que é do RB Prev. É qual? É da Maria das Graças, que é da Secretaria Municipal de Educação. Maria das Graças Barros da Silva. Então, tem que ajeitar aqui na pauta, porque na pauta está a Previdência do Estado. Tem que fazer a correção. A correção. Que bom, não é? Parabéns pelo município. Passamos a votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe os votos. Eu também acompanho os votos, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Que continua com a palavra, que agora eu já até me perdi. Agora são só os relatórios. Os quatro últimos processos. Ah, sim. O 1, 2, 3, 6, 9, 7. Isso. Processos eletrônicos. Continua a senhora com a palavra. Obrigada, senhora presidente. São os processos 123, 697, 124, 578, 124... Eu pulei um. O 124... 123, 697, 124, 571, 124, 578 e 124, 452. São os primeiros processos. Os três primeiros relatórios resumidos de execução cementária. Processo 123, 627 é da Prefeitura de Apatácio Holândia, primeiro bimestre de 2017, responsável João Sebastião Flores da Silva. Processo 124, 571, é o réu da Prefeitura de Assis Brasil, primeiro bimestre de 2017. Processo 124, 578, é o segundo bimestre de 2017, o relatório da execução cementária da Prefeitura de Assis Brasil. E o processo 124, 452, é o relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Assis Brasil, primeiro quadrimestre de 2017. Em todos os feitos, houve a manifestação da área técnica e manifestação do Ministério Público em todos os processos, senhora presidente. Primeiro aqui, prefeito responsável, João Sebastião Flores da Silva, o segundo processo responsável, o prefeito Antônio Barbosa de Souza, o segundo processo também, Antônio Barbosa de Souza, e o último, o quarto processo, é a responsável, a senhora Gil Dalmeida da Silva da Marcena, com manifestação ministerial em todos os feitos, são os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. O primeiro processo registra a tendência desfavorável às despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que registraram despesas no percentual equivalente a 11% da base de cálculo, quando o mínimo é 25%. Da mesma forma, com relação aos profissionais do magistério e efetivos exercícios na educação básica, cujas despesas representaram 54,27% da base de cálculo, quando o mínimo é 60%. E na saúde, cujos gastos representaram apenas 9,14%, quando o mínimo exigido é 15%. Então, nesse processo, apareceu a ministerial pela emissão de alerta origem para que reconduz as despesas aos percentuais mínimos exigidos em lei. No segundo processo, também verificou-se tendência desfavorável com relação ao ensino e saúde, mas também apurou-se que os dados não foram encaminhados ao sistema SICONF e SIOPS. Ante o exposto, além da emissão do alerta para a recondução das despesas aos limites legais, pedimos também a notificação da origem para que efetue as publicações omitidas. No terceiro processo, 124,578, verificou-se também tendência desfavorável a ensino, magistério e saúde, ensino com percentual de apenas 0,89% da base de cálculo, quando o mínimo é 25%, magistério 47,81, quando o mínimo é 60% e saúde, 11,32%, quando o mínimo é 15%. Além disso, apurou-se ainda a não divulgação no sítio eletrônico da Prefeitura, que a doutora não entende relevado, porque foi enviado eletronicamente os dados a este tribunal, e aí são colocados à disposição do público, e proponha a emissão do alerta sem prejuízo da notificação da origem para que, em prazo a ser lhe assinado, promova o envio dos dados aos sistemas CIOP, CIOSP, CIOP e CICONF, bem como providencie a construção do sítio do município para que lá seja publicada a publicidade aos relatórios. Por fim, com relação ao processo 124.452, apurou-se a falta de divulgação no sítio eletrônico da origem, que não existe, o não envio dos dados ao sistema CIOP, em razão disso, o Ministério Público de Contas propõe a notificação da origem para que promova o envio dos dados ao sistema CIOP, e em prazo a ser lhe assinado, providencie a construção do portal da origem para que publique os relatórios conforme a norma legal atinente à matéria. Estes são os pareceres, senhora Presidente, senhora e senhor Conselheiro. Obrigada, senhor Procurador. Passo a palavra à nobre Conselheira Relatora. Obrigada, senhora Presidente. No primeiro processo, é o processo 123.697, o voto pela notificação do gestor para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa, que é a tendência desfavorável ao cumprimento dos artigos 212, capítulo da Constituição Federal, 60, inciso 12, do ADCT, combinado com o artigo 22 da lei 11.494, 2007, e artigo 7º da lei complementar, número 141, 2012. No processo 124.571, pela notificação do gestor para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa, com fundamento no artigo 59, parágrafo 1º, 5º da lei complementar, número 101, barra 2000, a tendência desfavorável ao cumprimento dos artigos 212, capítulo da Constituição Federal, 60, inciso 12, do ADCT, combinado com o artigo 22 da lei 11.494, 2007, artigo 7º da lei complementar, número 141, 2012, descumprimento dos artigos 48, parágrafo único e 52 da lei complementar, número 101, barra 2000, e terceiro da resolução TCE, número 61, 2007, alterada pela resolução TCE, número 89, de 2014, sendo cabível quanto a esta, na hipótese de não correção, aplicação da multa prevista no artigo 89, segundo e quarto da lei complementar estadual, número 38, barra 93. Notificação do gestor para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção das informações no SICONF, sobre orçamentos públicos em saúde CIOP, e sobre orçamentos públicos em educação CIOP, informando esta Corte de Contas as providências adotadas. Processo 124, 578, Notificação do gestor para a ciência das falhas apontadas, que são a tendência desfavorável, o cumprimento do 212, 62 e o artigo 22, da 11.494, descumprimento dos artigos 48, parágrafo único e 52, da lei complementar 101, barra 2000, e terceiro da resolução TCE, número 61, 2007, alterada pela resolução TCE, número 89, 2014, sendo cabível quanto a esta, na hipótese de não correção, aplicação de multa prevista no artigo 89, segundo e quarto, da lei complementar estadual, número 38, barra 93, notificação do gestor para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção das informações aos sistemas de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, CICONF, e sobre os orçamentos públicos em saúde, CIOP, e sobre orçamentos públicos em educação, CIOP, informando esta Corte de Contas as providências adotadas. Penúltimo, processo de notificação da gestora, nesse caso aqui, é o relatório de gestão fiscal, para observar o previsto nos artigos 48, 55, parágrafo segundo da lei complementar, número 101, barra 2000, e terceiro da resolução TCE, número 61, 2007, sob pena de aplicação de multa, com fundamento no artigo 89, inciso segundo, inciso segundo e quarto, da lei complementar estadual, número 38, barra 93, notificação da gestora para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção das informações no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, CICONF, informando esta Corte de Contas as providências adotadas, e após as formalidades de estilo, remessa de todos os feitos ao arquivo. São os votos, senhora presidente. Excelência, uma questão de ordem. Só queria tirar uma dúvida com a nova conselheira relatora, com relação ao prazo concedido no processo 124, 571, para inserir os dados no sistema CICONF e CIOP. 124? É, 124, 571. 571. Deixa eu olhar. A notificação dele foi no prazo de 15 dias. 15 dias? 15 dias. Obrigado, eu tinha anotado. Para ele comunicar ao tribunal, não é? Para inserir... Inserir, para ele inserir. Inserir e logo depois comunicar. Notificação do gestor para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção. Obrigado, excelência. Eu tinha anotado diferente. Obrigado. Passamos, então, a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Nos dois processos, por exemplo, o 124, 571 e o 124, 578 de Assis Brasil, da prefeitura, dados de hoje, a prefeitura tem situações a comprovar, situações de contribuição previdenciária e contribuições de FGTS. As informações do RGF, o REL e contas anuais estão a comprovar ainda. Ou seja, a prefeitura está totalmente inadimplente, não tem nenhuma habilitação. Bom, se ela não fez os dois, o bimestre, maio, junho, agosto e julho, vai só publicar, só precisa inserir no final de setembro. Mas as informações de hoje, ela continua inadimplente. Está inadimplente, não é? Mas nós estamos julgando aqui a situação de janeiro a abril. Nós estamos atrasados. Nosso julgamento não está acompanhando. E essa é uma situação que eu acho que a execução orçamentária, ela é, já que é eletrônico, deveria ser em tempo real. Aí a gente acompanha. Esse ajustamento é importante a gente fazer. fazê-lo. Conversando agora com a nossa diretora, ela vai estar em uma reunião, nós poderíamos marcar... Quando ela pudesse. Quando ela pudesse. Então, como ela vai estar agora com o presidente, então... Está bom. Mas vejam que o nosso julgamento contribui pouco para a gestão e para o andar da vida real dos munícipes. Só vai ver o cadáver, é um julgamento que não contribui. O RGF e o relatório de gestão orçamentária são fundamentais para o... Mas tem que ser rápido. E aqui, olha, ele vai pagar encargos, juros e multa. Aí nós estamos cobrando juros e multa de situações de 10 anos atrás. Mas em tempo real, se você acompanhar, dá para... Isso seria uma forma dele até se ajustar. Hoje, a CIR Brasil, eu estive lá esse fim de semana, um exemplo, está com salários atrasados já. está com salários atrasados. Muito em razão também do que a gente chega muito tarde. Bom, eu acompanho os votos da nobre relatora. O que a gente... Assim, eu também tenho essa mesma preocupação com relação a esses relatórios. Inclusive, na semana passada, na outra sessão da Câmara, eu pedi até que a gente desse uma antecipada, porque chegaram, assim, em cima da hora, alguns outros, para a gente colocar. Tem uma situação que é essa coisa da nossa pauta, que tem que ter aquele prazo. Tem que ter aquele prazo. mas eu venho batendo, assim, com a Secretaria das Sessões, para que deixe a gente com facilidade para colocar em pauta até o último momento. Porque tem hora... Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Chega um processo... Só que aí... Assim, eu converso muito com o Arthur. A do pleno. A do pleno é o de Guarthur. Deixa até meio-dia. Deixa até meio-dia. Porque se chegar em segunda-feira até meio-dia, a gente coloca. Mas eu queria, sim, nem que fosse cinco para um, alguma coisa. Eu sei que também a Secretaria das Sessões, ela precisa se organizar. Eu sei que precisa. Mas é porque tem processo que chega assim. Aí dá uma dó no coração. Porque ele já poderia entrar, só que aí vai ter que entrar na outra sessão. E aí custa demais. Eu acho que era uma discussão que a gente poderia fazer nas câmaras, com a participação da Secretaria das Sessões, com a DAFO, com todos os setores, para ver uma forma que a gente pudesse... Nem que a gente pudesse mandar assim para o gestor, informalmente, não sei. É uma coisa que passa assim na cabeça da gente. A gente fica tão apreensiva, tentando resolver. porque eu já pensei assim, quando chegasse da DAFO e do Ministério Público de Contas, já mandasse assim informalmente para ele, antes de passar no pleno. Mas eu sei que tem que passar no pleno, tem que passar na Câmara. Porque a gente fica assim, para que serve? Para que serve? Então, dá uma aflição tão grande no coração da gente, porque a gente queria que fosse assim, com tempo para ele ver. olha, você não está aplicando isso, você não está fazendo isso, olha, bote a documentação no CIOP, bote no CIOP, veja tudo. Mas sempre, depois que tudo passou. Excelência, permite uma colombo, fazer uma observação? Na verdade, eu tinha reservado para as comunicações, para tratar exatamente desse tema, e eu quero aproveitar que ele foi colocado aqui agora, nós discutimos longamente no Ministério Público essa questão, e também nos incomoda. A gente está analisando o relatório de primeiro bimestre, segundo bimestre, e nós já estamos no terceiro, quarto bimestre, já encerrando, às vezes até do ano anterior. O único objetivo dos relatórios, tanto resumido como de gestão, para essa Corte de Contas, é que a gente possa fazer o acompanhamento, para e passo da gestão, e sugerir ao gestor, através dos alertas, das recomendações, a correção de rumos, para que ele chegue ao final do exercício, com as obrigações legais cumpridas, notadamente os limites condicionais, pessoal, educação, saúde, e assim por diante. As metas. E analisar tardiamente esses processos, acaba perdendo o objeto. Quando a gente analisa uma execução orçamentária do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, no mês de agosto, por exemplo, esse processo já não tem mais nenhuma referência da realidade, porque quando chega março e abril, toda aquela execução orçamentária já mudou. Um do décimo, dois do décimo do orçamento, já viraram quatro do décimo do orçamento. A composição da receita e despesa mudou completamente. O que foi verificado de tendência desfavorável no processo do primeiro bimestre, já pode ter sido corrigido ou agravado no segundo. Então, é uma realidade completamente distante no tempo, ela já mudou. É como se eu estivesse analisando a criança no jardim da infância, se ela já está na universidade. Aquilo já perdeu completamente o objeto. Então, a nossa proposta seria a seguinte, que a resposta realmente pudesse ser imediata. Talvez, isso aí a gente não chegou a bater martelo, mas uma das sugestões seria a seguinte, abriria-se um único processo por entidade durante o ano. E ao verificar, no recebimento das informações, porque elas são validadas. Na hora da validação, a DAFOS já sabe quem está ou não está fora do limite. O sistema automaticamente já enviaria para o gestor uma alerta dizendo, olha, você não está cumprindo o limite. Isso há, por determinação do relator daquela entidade, há de referendo do plenário. Não havendo correção ou tendo medidas mais urgentes, como recondução da despesa de pessoal ao limite, quando a gente verifica excesso, aí sim, aquele processo viria a plenário para aquela situação, para ratificar a decisão tomada pelo relator, que seria a de referendo do plenário, a exemplo do que ocorre com as cautelares. Aí sim, a gente conseguiria acompanhar a gestão para e passo. Essa seria uma das medidas, dentre outras que nós discutimos, para dar celeridade a essa situação. Obrigado. Poderíamos unir a segunda câmara com o Ministério Público, provocar a presidência com todos os outros conselheiros, para que a gente pudesse fazer uma discussão, porque não dá, não tem condição da gente... O que está acontecendo é que cada um está discutindo isoladamente. E ficando... O Ministério Público está lá fazendo a parte dele, nos gabinetes. A gente fica com essa aflição. Não, cada um faz a sua. Entre os gabinetes não tem conversa. Por exemplo, hoje, para mim, a maior referência é o cadastro único de convênios, porque lá, se está livre, o município está livre, com todos os 13 itens em dias, então, está muito bom. Aí nós só vamos ir aqui para dentro da casa, verificar se ele está mandando para lá, mas não está mandando para nós. Aí o nosso tem que cumprir a nossa legislação. Outra situação que eu acho que tem que pressionar para chegar é o acompanhamento da receita, porque a gente não acompanha a evolução da receita. Aí, muitas vezes, ele até não aumenta a despesa, mas a receita cai. E a gente nunca, num relatório nosso, indica as razões da... Qual é a causa dessa... Aquela relação causa-consequência, a gente não faz. Então, são relatórios meramente estáticos de uma situação que não tem uma continuidade. Mas, hoje, esse aqui foi um exemplo bem concreto do Diacir Brasil. Então, vamos lá. Então, voto também com a conselheira relatora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passo agora ao processo 21.488. Conforme decisão, vou instruir meus processos aqui mesmo na presidência. Eu quero retirar de pauta o item do processo 21.488, que é o 27, até o 40. 27 a 40. E quero colocar que houve um pedido, porque o gestor, ele acha que não está incluso nesse grupo de gestores que vai ser multado, porque ele acha que ele fez a obrigação dele fazendo o concurso. Bem, teríamos que fazer um levantamento direitinho, então, achei melhor retirar esses processos. Então, passo ao processo 41, na página 11, que é o processo 23.619. Esse processo é apurar responsabilidade na contratação irregular do servidor. Na verdade, é do 41, eu vou votar em bloco, porque são vários processos, do 41 até o 43. 41, 42, 43. 41, 42, 43. Vou votar em bloco. São vistos e analisados os autos. Constatou-se que a Justiça do Trabalho remeteu a cópia das peças constantes dos processos, trabalhistas a essa corte de contas para a aferição de responsabilidade, no caso do senhor Raimundo de Souza da Silva, do senhor Vanderlei, Nilson Areal. Aqui foram feitos, por parte da nossa instrução, o período de cada um, totalmente instruído pela nossa quarta IGCE em seu relatório técnico, com os pareceres do nosso Ministério Público de Contas, é o relatório. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de processos corriqueiros nesse tribunal, principalmente tratando-se da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, que, quanto mais na contratação irregular de servidores públicos, sem o procedimento do concurso, sem alguma das hipóteses da contratação temporária por excepcional interesse público. Em todos os processos, os gestores foram citados e não aproveitaram a oportunidade. Antes exposto, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa aos gestores, com exceção daqueles cujos fatos já foram alcançados pela prescrição, como é o caso do Vanderlei, no processo 23.618. Só nesse processo. São os pareceres, senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Exatamente, só esse processo. Então, no todo, pela aplicação de multa, no valor de R$ 357,00, aos gestores José Raimundo de Souza da Silva, aos prefeitos de Sena Madureira, da época que não pegaram o período da prescrição, todos no valor de R$ 357,00. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. São os votos. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe os votos. Conselheira do CINÉ. Acompanhe os seus votos. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Continua com a palavra, agora com o processo 23.680. O processo 23.680, que, no caso, é o 44. Eu quero votar em bloco o 44, 45, 46 e 47, por se tratar todos os quatro da resolução 101. 47, do 44 ao 47. É. Exatamente. Até o 48. É, o 48. Isso. Aí, depois, o 49 passa a ser a 102. Então, do 44, 45... O 44, 23.680, 45 e 23.691, 46, 23.680, 47, 23.692, e o 48, 23.700. São processos de descumprimentos da resolução 101. No caso do item 44, que é o 23.680, o gestor, que é o prefeito do Bujari Romalda, encaminhou documentações que deram entrada no tribunal no dia 25 de 8 de 2007. No caso dos outros processos, o gestor não encaminharam nenhum tipo de documentação. e, no caso do senhor, o 48, ele cumpriu as medidas previstas na resolução. É por isso que o 48 tinha ficado fora. São todos devidamente instruídos e também todos com os pareceres do nosso nobre Ministério Público de Contas. É o relatório. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Presidente, nos quatro primeiros processos, houve o descumprimento da resolução TCA, que é o número 101, barra 2000, que nós já noticiamos, que trata da transição do governo. Os gestores foram regularmente citados e não aproveitaram a oportunidade. Então, em todos esses quatro primeiros processos, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa dosada a critério do plenário. No último processo, por ocasião do contraditório, da citação, o gestor informou que, reconheceu, disse que houve um lapso no envio, não é o envio da documentação, mas, por ocasião da defesa do contraditório, ele encaminhou essa documentação. Então, excepcionalmente, nessa situação, o Ministério Público propõe o simples arquivamento do processo. Esses são os pareceres, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Pois não, senhor procurador. Então, passo, vou direto ao voto. No processo, é o 44, que é o 23.680, o gestor mandou, muito atrasado, mas encaminhou, é no dia 25 de 8 de 2017. Nesse caso, deixo de aplicar multa. No caso do 23.691, 23.681 e 23.692, que é o 45, 46 e 47, todos os três aplicam aplicação de multa no valor de 3.570 em relação ao descumprimento da resolução 101, notificar o responsável, assim mencionado, para que tome conhecimento dessa decisão e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. No caso do 48, só notificar que é o 23.700, o senhor Felizar, José Felizar da Silva, presidente da Câmara Municipal de Porto Acre, só notificar para que tome conhecimento dessa decisão e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. São os votos. Passamos à votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho os votos. Conselheira do CINER. Acompanho os votos, Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O processo 49 e o 51, como também o 50, só que o 50 tem uma particularidade, todos são descumprimentos das 102, então eu também vou votar em bloco. Então, no caso do 23.581 e o 23.567, todos eles descobriram, foram enviados de forma intempestiva a esse tribunal de contas, no entanto, sem maiores prejuízos para análise, pelo qual deixo de aplicar a multa para o descumprimento da resolução 102. No caso do 22.653, do senhor Sebastião Sibá Machado Oliveira, analisando os atos particularmente apurados no relatório de análise técnica complementar, constatou-se a não responsabilização do senhor Sebastião Sibá Machado Oliveira, nos termos da resolução 102, por ter ficado provado nos autos à inexistência de gasto com pessoal pelo Fundo de Apoio ao Cooperativismo, portanto, isento das informações exigidas. São os relatórios, senhores e senhoras, e senhor procurador. Faço a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Com relação ao processo 23.581, o Ministério Público de Contas verificou que os dados omitidos foram protocolados intempestivamente em 4 de março de 2017. Ante o exposto, neste processo, propomos o arquivamento, sem prejuízo da notificação da origem, para que observe rigorosamente os prazos previstos na resolução 102 de 2016, nas próximas edições da matéria. No processo 22.653, a instrução apurou que a entidade não realiza despesa com o pessoal. Não realizando despesa com o pessoal, não teria que encaminhar os dados referentes à folha de pagamento, porque não existe. Então, simples arquivamento. No último processo, 23.567, verificada a omissão no envio da folha de pagamento, o Ministério Público apõe a aplicação de multa dosada a critério do plenário. Estes são os pareceres. Sra. Presidente, Sra. e Sra. Conselheiro. Oi, não, Sr. Procurador. Então, passo, vou direto ao voto. Como todos vieram de forma intempestiva, mas sem maiores prejuízos, então, voto para notificar o responsável acima mencionado, para que observe o prazo para envio das informações referente à resolução 102, sob pena de responsabilidade, após as formalidades de estilo pelo arquivamento. No caso do 22.653, só dá a ciência dessas decisões o Sr. Sebastião Sibá Machado Oliveira, responsável pelo Fundo de Apoio ao Cooperativismo, após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. São os votos. Sra. Presidente, uma questão de ordem. Só com relação ao processo 23.567, que é o último, qual foi a data do envio para fazer a anotação? Essa, 23.567? Isso. Nesse caso, o dele foi porque é inexistência de gasto com o pessoal. O Fundo de Apoio ao Cooperativismo, ele não tem servidor... Mas esse é o 22.653. É. O 23.567 é da Sedense, Secretaria de Estado de Floresta, da Indústria, Comércio e do Serviço Sustentável. O 23.567. 567. Eu tenho aqui que todos foram intempertivos. porque o parecer ministerial relata o não encaminhamento, a omissão no envio dos dados. O 23.567. Isso. Aí eu queria só anotar para que a gente... Então vamos fazer o seguinte, vamos só dar uma paradinha. Arthur, ajuda a localizar o processo, por favor? É, só para a gente dar uma olhada no processo. Deve ter acontecido que depois do parecer ministerial... Depois do... Aí ela verificou... É porque, como eu trago... Não deve estar, ele foi vir no sistema e... Aí passou para o... Não está aí não, Arthur. Não está aí não, no processo não está. Verifica no sistema e faz no relatório. Mas a gente coloca a foto, não está? Geralmente, não coloca a foto, não está. O 3.567. O dado, pelo parecer ministerial, foi citado, deu um outro resposta, não envio o meio informatizado, não dá uma educação para o outro. O processo não foi. E o 5.567 foi cantar bem, né? Não, não dá uma educação para o outro. 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 Amém. Podemos fazer assim, para ganhar tempo, nós poderíamos deixar esse, suspenso esse, só esse, e aí a gente poderia... Está boa a sugestão? Então, no caso, a gente só suspende a votação, então, por unanimidade no termo do voto da conselheira relatora, suspenso a votação do 23.567. Certo? Então, está. Esperei, que já chegou. Oi, Bárbara. 9 de março. 9 a 9 de março. Então, 9 de março, ele está trazendo. É aquela situação mesmo, depois que passa o... Então, todos os casos não terão multas, notificar só apenas o responsável, e dar silêncio aos senhores, os gestores aqui colocados. Então, é por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora aos itens 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62. Então, seria do 52, senhor procurador, ao 62. Todos são inspeções para apurar a contratação de servidor e servidoras, que a Justiça do Trabalho remeteu cópia das peças constantes dos processos trabalhistas, essa cor de conta, para a ferição das responsabilidades dos senhores. Sr. José Raimundo de Souza da Silva, em várias ocasiões. Sr. Nilson Roberto Arial de Almeida. Sr. Vanderlei Zaire Lopes. Em face da contratação e da manutenção da prestação de serviço em regulação em concurso público, acima mencionado. Nesse sentido, a Justiça do Trabalho declarou nula a referida a contratação por afeição ao inciso 2 do artigo 37 da nossa Constituição. E esse entendimento foi acolhido pela DAFA em seu relatório, registro-se, no entanto, que não houve apuração do dano em relação à ocorrência de multa e juros pelo recolhimento intempestivo do FGTS. E o Ministério Público de Contas, em todas as situações, em todos os processos, deu o seu parecer. São os relatórios. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Em todos os processos ficou constatada a contratação irregular de servidores para o serviço público, com infrigência ao concurso público e à hipótese de contratação temporária por excepcional interesse público. Em todos os processos, os gestores foram citados e também não aproveitaram a oportunidade. Então, em todos os processos, o parecer ministerial, é pela aplicação de multa de forma exemplar, para evitar que a aplicação de multa se torne um incentivo à prática do ato, que, como eu disse, é quanto mais, principalmente se tratando da Prefeitura Municipal de Sena Madureira. E, também, na ocasião, propomos que a Corte, também, a Cátia, a nossa proposta de inabilitação dos implicados para o exercício de cargo ou função pública de confiança, nos termos do artigo 91 da Lei Orgânica do TCE Acre, bem como o envio dos autos ao Ministério Público Estadual para os fins que entender cabíveis ante essas ocorrências e o que dispõe o artigo 11 da Lei nº 8.429, de 92 e artigo 52 do Decreto nº 99.684, barra 90. Estes são os parecidas, senhora presidente, senhora e senhor conselheira. Então, diante do exposto, senhor presidente... Muito obrigada, senhor procurador. Então, vou direto ao voto. Diante do exposto, voto. Pela aplicação de multa aos senhores responsáveis acima mencionado, é com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, no valor de 357, em face da violação de dispositivos constitucionais, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a comprança pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3º e 63, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Deixo de acatar a decisão do Ministério Público de Contas no sentido que eu acho, inclusive, interessante, quero dizer que eu acho interessante de não deixar que esses gestores possam estar de novo no serviço público pelo tempo colocado, porque a gente foi pesquisar, não tem ainda nenhuma decisão ainda do pleno sobre essa questão, mas me comprometo na próxima reunião administrativa para colocar em discussão essa situação, porque eu, particularmente, acho muito interessante. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do processo. São os votos. Conselheiro Ronald Polanco. Inclusive, a sugestão é interessante, por exemplo, a maioria dos servidores aqui, quando o município paga, paga os encargos e paga as multas e os juros. Ou seja, ele opera e depois essa conta vai todo o processo, os 40% de FGTS que existia, vai tudo para o município. Então, mas agora, com a nossa captura da despesa de pessoal, é também outra medida que eu acho que nós precisamos conversar nas reuniões administrativas, que faz com que a gente acompanhe em tempo real a despesa de pessoal. A multa é de 350, mas aqui por trás de cada uma dessa, de cada situação contratual, tem juros e multa dos encargos previdenciários e trabalhistas. E a gente não cobra. É pago diretamente lá, junto ao Ministério do Trabalho. E essa é uma situação que a nossa instrução não apura. Mas como viemos assim, eu acredito que botar um marco seria interessante. E logo em seguida, a sugestão que o Ministério Público coloca aqui, para que o setor público não seja um alimentador também de um processo político... Eu acho interessante. ...perverso. Eu acompanho o entendimento agora. Também volto com vocês. Então, por maioria, nos termos do voto, é que o conselheiro Ronald Polanco já acatou a decisão do Ministério Público de afastar aqueles gestores por tempo determinado. Não, não, eu digo... Nesse momento, não, excelente. Você acha que deve discutir a questão. Ah, ainda acha. Ah, legal. Ótimo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Eu acho que, inclusive, a Segunda Câmara poderia se comprometer de formalizar para quinta-feira esse ponto de pauta na reunião administrativa. Eu acho extremamente interessante. Muito, muito interessante isso. E fizemos a pesquisa, viu, procurador? Mas, infelizmente, nós ainda não temos nenhuma decisão ainda aqui no Tribunal de Contas. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O item 63, que é o processo 23.525, é a por responsabilidade por descumprimento da Resolução 87. Foram analisados os atos, a partir da nossa segunda EGCE. O envio se deu intempertivo, em meio informatizado dos dados, relacionados a informações contábe, financeira, orçamentária e patrimonial, mas ele encaminhou, só que de forma intempestiva. O Ministério Público de Contas também teve seu pronunciamento, é o relatório. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Os dados em questão foram encaminhados de forma intempestiva em 11 de maio de 2017. Não disposto, o procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira propõe a aplicação da multa dosada a critério do plenário, uma vez que trata-se do descumprimento da Resolução 87 de 2013, que essa corte de conta já deu os exercícios 2014, 2015, para que a origem se adequasse. Este é o parecer, senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigada, senhor procurador. Faça o exposto. Voto. Notificar o senhor Osmar Serafim de Andrade para que tome conhecimento dessa decisão e observe, doravante, o prazo para o envio correto das informações contidas na Resolução 87 sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. Eu deixo de aplicar multa, mas notifico para que, em caso de reincidência, seja aplicada a multa. É a pós-formalidade de estilo pelo arquivamento. É o voto. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do Siné. Com vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O item 64 até o 73 são aposentadorias. Conforme a decisão, irei votar em bloco. São aposentadorias por invalidez compulsória e proporcional por tempo de contribuição de servidores que foram devidamente analisados pela Quarta IGCE, que sugeriu a legalidade e o registro das aposentadorias, tendo o Ministério Público de Contas opinado em todos os autos. Cumpri ressaltar que os atos de fixação dos proventos não exejaram nenhum pagamento irregular. Então, do servidor Antônio Santana da Silva, da servidora Ivaneide Soares de Brito Barbosa, do senhor Raimundo Aluís Boaventura, Maria Lúcia Dias, Maria Luísa Souza de França, Miracilva da Costa Silva, Maria das Graças Pereira Brejense, e também da servidora Ivanilde Mesquita Barros. É o relatório, senhoras e senhoras conselheiras, senhor e senhor procurador. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, excelência. Em todos os processos, o Ministério Público de Contas propõe a legalidade e o registro da matéria nesse âmbito. No entanto, cabem algumas considerações com relação a três processos. O primeiro deles é o processo 14.294, em que a gente registra que houve um equívoco do Acre Previdência com relação ao cálculo da proporcionalidade. É uma questão já reiterada nessa corte de contas, mas que nesse caso não trouxe nenhum prejuízo, porque o valor acabou sendo o adequado. Com relação ao processo 1943, registra-se que o servidor, cuja aposentadoria está sendo julgada neste ato, o senhor Raimundo Aluísio Boaventura de Souza, já é falecido e deixou pensão vitalícia. Só que esse processo ainda não foi encaminhado a essa corte de contas, então, além do legalidade e registro, propomos a notificação do Acre Previdência para que envie o processo de pensão para que seja apreciado por essa corte de contas. E, por fim, com relação ao processo 22.484, verifica-se que a passagem da servidora Francisco Araújo da Silva para a referência J ocorreu em dezembro de 2014, quando o correto seria em maio de 2014. Então, nesse processo, pedimos também a notificação da servidora para as providências que entende adotar. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Sendo assim, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação dos servidores e das servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhamento de cópia no caso do processo 22.484 ao sindicato correspondente, para que, só notificá-lo, não, só para dar ciência, porque isso é importante, porque, geralmente, quando o sindicato percebe essa situação, ele chama a servidora também, é mais uma ajuda para que ela possa ir atrás dos seus direitos. E encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Agro para as providências cabíveis, após as formalidades de estilo, pelo aquivamento dos atos, são os votos. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho os votos. Conselheira do CINÉ. Então, por unanimidade, nos termos dos votos da conselheira relatora. Bem, terminamos nossa pauta. Senhora Presidente, eu gostaria de colocar em mesa o processo 18.782 para uma correção de erro material. Por não, conselheira, pode prosseguir. Obrigada, senhora Presidente. Trago à Segunda Câmara os presentes autos, objetivando corrigir erro material no Acordo 1451, de 28 de junho do ano em curso, sua relatora do processo, uma vez que a aposentadoria da senhora Maria de Fátima Lima da Silva, matriculada na Secretaria de Estado de Agropecuária, sob o número 71.749, dígito 1, com proventos integrais, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, referência 8, se deu com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, e artigo 97 da Lei Complementar Estadual nº 154, de 8 de 12 de 2005, conforme se vê pela Portaria nº 769, de 25 de setembro de 2013, Diário Oficial nº 11.142, de 26 de setembro de 2013, Folha nº 62 e 63, e não na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, conforme constou no referido decismo. Posto isto, com fundamento no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos termos do artigo 172, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, apresentou acórdão em discussão, devidamente retificado, objetivando a colheita das assinaturas necessárias, para, ao depois, serem os autos remetidos à Secretaria das Sessões, para as providências necessárias, e, posterior, devolução à DAFO. É o voto. É como o voto, senhora presidente, senhor conselheiro? Obrigada, senhora conselheira. Acordam aqui, nº 1.451, 2017, da Segunda Câmara, com essa correção do dispositivo legal. Pois não. Ouço o Ministério Público de Contas. Trata-se de correção de erro material, em razão da fundamentação diversa do ato aposentatório, nada a opor. Conselheiro Ronald Polanco? Acompanho. De acordo. Eu também, de acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos às comunicações. Passo a palavra ao nobre procurador, procurador doutor João Isidro. Obrigado, excelência. A comunicação que eu já pretendia fazer já foi feita durante a sessão. Nada mais a comunicar. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra aos conselheiros. Conselheiro Ronald Polanco? Da mesma forma, a comunicação é que a gente pudesse, no decorrer da semana ou na outra, sentar na Câmara, junto com quem nos ajuda e encontrar uma metodologia que possa aproveitar as informações que, pelo que se percebe, tem muitas informações dentro da casa e fora. E fora. E a gente precisa, nesse momento de crise nacional, a saída está no local. Então, se tem capacidade técnica e instituições que podem dar uma contribuição, no caso, nós acho que poderíamos contribuir muito se a gente tivesse as nossas decisões próximas do tempo, do que acontece e do lugar. Então, eu vejo que seria fundamental. Ninguém investe nesses municípios do interior, a não ser o Estado, para chegar a um recurso em Santa Rosa, o Manuel Urbano, se não for o Estado, porque as margens de lucros, se estão em crise nacionalmente, a crise do capitalismo, porque os lucros caem. Então, ele entra, se sufoca. Imaginem regiões periféricas. Não existe. Então, aí é a função do Estado. E o Estado, nessas regiões, são os municípios. Eles são os principais injetadores das atividades sociais e econômicas e institucionais. Então, eu acho fundamental uma conversa interna e depois fazer isso que você falou do documento. É isso. Conselheira Duciné. Senhora Presidente, eu também cumprimento o doutor João, sempre é um prazer ter conosco. E registro também o aniversário da doutora Ana Helena, que será dia 1º de setembro, nossa querida doutora Ana Helena, nossa procuradora. E aproveito também para agradecer que a semana passada nós fomos reunidos com o prefeito de Assis Brasil, o Ministério Público foi extremamente importante, assim também como os setores da DAF. Nós tivemos aqui uma manhã, no meu gabinete, na pessoa da Janice. Estivemos com o prefeito e ali, exaustivamente, debatemos vários problemas que estão afetando ali a gestão municipal. Então, fazer esse registro, agradecimento. É da Ana e do Cristóvão. E também do conselheiro Antônio Cristóvão, dia 1º de setembro. Desejar a eles todas as bênçãos celestiais. Obrigada, senhora Presidente. As palavras da Câmara, então, da Dulce. Então, a gente, em nome da segunda Câmara, a gente quer parabenizar a doutora Ana, a doutor Cristóvão. Então, a gente poderia ficar assim, a gente marcaria para quinta-feira a conversa sobre essa decisão, que já vem, porque já são vários votos que o Ministério Público de Contas vem propondo ao pleno essa situação nesses casos de que se deu um intertício para que ele não assuma cargo público. Então, acho muito interessante. Então, a gente poderia essa. E a outra situação, a gente poderia, talvez, até tentar amanhã, porque é quarta-feira, porque depende que a DAFA possa... É que ela viaja, a Dulce. Ah, então está. Então, depois a gente pode marcar logo depois. Queria também avisar que a próxima reunião da Câmara vai ser início de outubro. Eu vou estar saindo uns dias agora, dia 14, até dia final do mês, mas início de outubro a gente faz a nossa sessão da Câmara. Então, parabenizar a todos que a discussão foi muito boa, as angústias que a gente está tendo são pertinentes e desejar a todos um bom resto de semana. Obrigada. Convoco outra sessão para a Diora definido. Legenda Adriana Zanotto